Imagina que você emprestou dinheiro para aquele vizinho que por alguma razão você acreditou que era de confiança e esse vizinho usou esse dinheiro para apostar em projetos que acabaram dando errado e acabou perdendo o dinheiro que deveria te devolver. Mas não termina aí. Imagina ainda que esse vizinho, além de você, pegou dinheiro com mais outros vizinhos e no final não tinha dinheiro para pagar nem você, nem os vizinhos. Essa situação nos leva a um pouco do mercado nesses últimos dias, mas vamos entender melhor. Olá pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Vamos ao vídeo. Meus amigos, a plataforma de negociação de criptomoedas Voyage Digital anunciou que interrompeu temporariamente todos os saques, depósitos e negociações devido a condições atuais do mercado, segundo o CEO e um comunicado à imprensa. No início dessa semana, a Voyage Digital emitiu um aviso padrão para a Three Arrows Capital, o fundo de Edge Crypto, cujo aparente desaparecimento recente enviou ondas de choque em todo o setor de criptomoedas, impactando outras empresas que tiveram exposição a ele. Essa foi uma decisão tremendamente difícil, mas acreditamos que é a certa dadas as condições atuais do mercado. Essa decisão nos dá tempo adicional para continuar explorando alternativas estratégicas com várias partes interessadas, preservando o valor da plataforma Voyage que construímos junto. A Voyage Digital disse que emprestou a Three Arrows Capital um pouco mais de 15 mil bitcoins e 350 milhões em USD Coins USD, totalizando um pouco mais de 646 milhões atualmente. Na segunda-feira passada, a plataforma emitiu um aviso padrão para o fundo de Edge aparentemente insolvente. E na quarta-feira, um tribunal das Ilhas Virgens Britânicas ordenou que a Three Arrows Capital, com sede em Singapura, liquidasse seus ativos para pagar as dívidas e obrigações financeiras. A Three Arrows Capital, liderada por Zusu e Kaylee Davis, ganhou destaque em meio ao mercado de alta de criptomoedas nos últimos dois anos. No entanto, a recente implosão da Terra Luna e da Stablecoin USD aparentemente foi um golpe significativo para o fundo e outros credores como Bitmax, Finblox e Deribit, que tomaram medidas para minimizar as perdas e recuperar dívidas. O anúncio da Voyage segue para reduzir o limite diário de retirada da plataforma em mais de 50%, passando de 25 mil por dia para 10 mil para cada cliente. O preço das ações da empresa caiu 26% apenas hoje e quase 87% no mês passado. E meus amigos, o CEO da Three Arrows Capital está vendendo a mansão de 35 milhões em Singapura, o que não paga nem metade do empréstimo feito. Estão descobrindo que a Three Arrows Capital é uma grande organização criminosa que basicamente estava pegando dinheiro de todo mundo e reinvestindo em outros projetos, inclusive na Terra Luna que faliu, fazendo com que eles perdessem bilhões. Resultando em um bloqueio de saques de várias empresas como a Voyage, BlockFi e Celsius. E no final das contas, um está devendo ao outro e o sistema não tem mais dinheiro. Então podemos ver sim o Bitcoin caindo ainda mais, porque tem muitas empresas de milhões e bilhões que diz que tem esse dinheiro e não tem mais. E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido e até mais.